Abertura 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 Um especial Traio do sol Luz maior Para cantar Um espelho nunca mesmo Fiel como ninguém Faz da vida Paixão e energia Toca sempre mais alguém Faz da vida E a água Trata e guarda E que é nosso afinal Em nós Fim parte De ser parte De um mundo melhor Eu sei Que os estes dos banachs Parecem pouco Salve e sangue São fundamentais Pai Espera O que é nosso afinal O que é nosso afinal Vai Espalho de água Trata e guarda O que é nosso afinal Não Vamos lá Confección Abertura